Atenção amigo internauta, olha só, o maior humorista do Brasil está de volta em Arapiraca para explicar esse evento que será realizado pela Farra Chique. Vamos falar com o Amadeu. Amadeu, qual a programação desse maravilhoso evento? Boa tarde, né? Todos os internautas. Como você disse, é o maior humorista do Brasil, Zé Lezin, está de volta em Arapiraca, está completando 30 anos de carreira e o show totalmente diferente, show de ano de política, ele vai falar muito do tema e é certeza de muitas gargalhadas aqui em Arapiraca na próxima sexta-feira. Onde é que o evento vai acontecer? O evento dessa vez será no ginásio João Paulo II, uma ótima localização. O nosso principal ginásio aqui no centro da cidade é mais precisamente no Parque Sessicunha. E na próxima sexta-feira, agora dia 22, às 20h30, abertura com o musical vivo com o Marcelo Vieira, que é um músico arapiraquense. Logo em seguida tem um stand-up também de um humorista muito bom, que é o Charles Estilo, uma revelação do humor nordestino. E logo em seguida, ele, né? Zé Lezin, impagável, agalhada assim, muito garantida para toda a família, um espetáculo acessível. E, enfim, a gente trazendo um pouco de alegria para a população de Arapiraca e da região também. Tem muita gente que gosta do Zé Lezin e acompanha sempre que ele está por aqui. Amadeu, onde é que o público pode adquirir os ingressos? Os nossos ingressos estão sendo vendidos lá no Arapiraca Garden Shopping, no stand do Acesso VIP, as pessoas que podem ir até o stand lá e comprar. E aqui no centro da cidade, na Droga Vista, mais precisamente ali na Rua Estudante, próximo ao Banco Itaú, esses dois pontos de venda. E também tem o telefone da Faxi, que é o delivery. Você liga e tem uma pessoa que vai até você levar o ingresso, que é o individual e de mesa. O telefone é 9-994-3-0909. Esse número é o nosso telefone de delivery e também para tirar algumas dúvidas e obter mais informações do evento. Zé Lezinho, em Arapiraca, olha, já estou com o meu ingresso, hein? Corra lá e adquira o seu. Vai ser imperdível. Vou rir muito e você não pode ficar fora desse evento. Eu sou o Jonatas Pedro, com imagens de André Rocha para o Portal 7 Segundos.